O baile lá na roça foi até o sol raiar A casa estava cheia, não se podia andar Estava tão gostoso aquele repulito Mas é que o sanfoneiro só pegava isso Desde quando alguém vinha pedindo pra lutar O sanfoneiro ia querendo agradar Já vê que a sanfona tinha qualquer inguisto Mas é que o sanfoneiro só pegava isso O baile lá na roça foi até o sol raiar A casa estava cheia, não se podia andar Estava tão gostoso aquele repulito Mas é que o sanfoneiro só pegava isso Desde quando alguém vinha pedindo pra lutar O sanfoneiro ia querendo agradar Já vê que a sanfona tinha qualquer inguisto Mas é que o sanfoneiro só pegava isso O baile lá na roça foi até o sol raiar A casa estava cheia, não se podia andar Estava tão gostoso aquele repulito Mas é que o sanfoneiro só pegava isso Só pegava isso Só pegava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra lutar O sanfoneiro ia querendo agradar Já vê que a sanfona tinha qualquer inguisto Mas é que o sanfoneiro só pegava isso Então é que o sanfoneiro derrubar É que o sanfoneiro só pegava isso É que o sanfoneiro está que o sanfoneira A社! Mas é que o sanfoneiro só pegava isso Mua строia é que o danfoneiro se O Eco Tchau, tchau.